Uma jovem de 18 anos que deu à luz a um bebê há cerca de um mês foi roubada, amarrada, amordaçada dentro de casa por dois ladrões covardes na noite dessa terça-feira. Depois de pegarem tudo, um dos covardes levou a moça para o quarto, estuprou antes de fugir da cena do crime. Os momentos de terror que essa vítima viveu e o desfecho desse crime absurdo, repugnante, eu diria, você vai conferir agora na reportagem do Wagner Relâmpago, então põe na tela a diretora. Só foi uma vez, isso foi uma vez, não foi uma vez, não foi uma vez, não foi uns 30 minutos, entendeu, senhor? Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Santo Antônio do Descoberto, Parque Ana Beatriz 1, quadra 44. Uma mulher viveu momentos de terror, de horror. Essa mulher, que foi mãe há menos de dois meses, estava em sua residência. O marido dela estava na rua trabalhando, quando por volta de 11 horas da noite, dois vagabundos entraram na casa dela. Os dois entram na casa e começam a exigir da mulher dinheiro. Ela não tem dinheiro. Eles resolvem, então, levar o carro do casal. A mulher pede para que não levem. Ela fala, ó, leva a televisão, que é um objeto aqui da casa. Os vagabundos, então, começam a recolher os objetos da casa. E, em determinado momento, o Carlos manda que o menor fique vigiando a entrada da casa. Vira para a vítima, para essa mulher, 18 anos de idade, e fala para ela, agora eu vou me divertir um pouco, vamos para o quarto. Que horas você resolveu estuprar a moça? Não, eu estava doido onde rupinou, senhor. Aí tu fez o quê? Rapaz, você já estava lá na cama dela, você foi deitado, entendeu? Eu já deitei mais ela e foi daquele jeito, daquele jeito que acontece, entendeu, senhor? Foi igual eu acabei de falar para vocês, só foi isso que eu fiz, senhor. Você foi e estuprou ela? Foi, sim, senhor. Quantas vezes? Uma. Só foi uma vez. Só foi uma vez, foi uns 30 minutos, entendeu, senhor? Porque aí eu já estava apressado para nós pegar as coisas. Estava lá na casa roubada e espalhando o carro, entendeu? E foi coisa rápida, entendeu? Você amarrou ela com... Você prendeu as mãos dela com sutiã? Não, foi com a toalha. Eu mandei ela para frente com a toalha e botei um cinto na boca dela, entendeu? Quando era para nós sair, entendeu? Botou o quê na boca dela? Um cinto. Um cinto amarrando a boca da moça? Sim, senhor. Enquanto Carlos praticava essa monstruosidade, essa selvageria com a moça, com a mulher de 18 anos de idade, O marido volta ao perceber a porta arrombada, movimento dentro da casa, ele corre. Os dois vagabundos correm atrás dele, não conseguem alcançá-lo. Ele se esconde no meio do mato e consegue ligar no 190, ligar para a polícia militar, para que os policiais viessem prestar socorro imediatamente. A viatura do GPT vai atrás dos elementos, só que na casa eles recebem a informação da vítima que um dos bandidos, que ela reconheceu, que foi o que praticou toda a covardia com ela, era vizinho, morava nas proximidades. Ela fala o nome. Os policiais já conheciam a história de Carlos. Imediatamente, eles vão até a casa dele. Chegando na casa, a mãe dele abre o portão. Os policiais entram, encontram o vagabundo deitado, dormindo. Ele é preso, informado da situação. E ele diz onde está o menor de idade, que também é apreendido. O marido da moça chegou. Quem foi que correu atrás dele? Quem correu atrás dele? Foi eu, foi eu, foi eu. Você ia pegar ele, ia tentar pegar ele. Aham. Você saiu correndo atrás dele. Foi, senhor. Você já foi preso quantas vezes? De menor, 14. Por quê? Hã? Por quê? São 5-7. Só o... 5-7, o porte, um tráfico. Agora você sabe o que acontece com o Jack dentro da cadeia, com o estuprador? Não, eu sei disso, eu sei disso. Você não pensou? Não, eu sei disso, mas... Agora é puxar o arame, né? Puxar a cadeia. É, ué. Você saiu há quanto tempo da cadeia que você falou? Cinco meses já. Estava puxando pena por que roubo? Mudou o mandato de 5-7, antes de ser medida protetiva. É uma medida protetiva. Você bateu na mulher? Não, eu bati não, eu só ameaçei e a mãe dela pegou e chamou a polícia. Você ia matar ela? Rapaz, eu falei para ela, que se eu trombasse ela na rua, eu ia dar um tiro na cadeia dela. Eu fui... Mas por quê? Ah, porque eu não queria deixar vir a minha filha, olha. Então, senhor, agora eu falo para o senhor. Ela vai puxar no convívio. Vai puxar no convívio. Você sabe que eu já não confio, porque já tem cinco meses que eu saí de lá, porque os caras não sabem como é que eu sou também. Eu tenho conceito também lá no... Conceituado na cadeia. Vai chegar um Jack conceituado na cadeia. É, vai depender da boa fé dos caras, né, senhor? Se fosse sua mulher, como você se sentiria? Rapaz. O que você faria? Aí, tipo assim, dependendo da cozinhar, eles iam lá e passavam fogo no cara, só isso. Jogava o cara para trás? É, só isso aí. Não imaginava. Então, você também não concorda com o que você fez? Eu não concordo, não, senhor. Foi cor de laje, trairai, covardia. Foi, trairai. E você, como é que foi essa sua história? Eu só peguei as coisas, senhor. Ele te chamou e falou o quê? Não, só chegou, falou assim, nós vamos para ir embora, pegar as coisas, o carro e pronto. Ele contou a história que ele era vizinho, que ele sabia como é que era o esquema lá? Eu sabia de tudo, entendeu? Você também mora lá perto? Moro, sim. Você conhecia a mulher também? Não, eu conhecia a mulher, não. E esse lance do estupro aí, quando você ficou sabendo, você não ficou chateado, não? Eu não estava lá dentro para ver. Mas você está respondendo pelo estupro também, sabia? Você vai ser internado como Jack, você vai para a cadeia como Jack, cadeia não, para a unidade de internação como Jack. E o esquema é o mesmo, a banda toca do mesmo jeito. Você vai chegar lá com um conceito baixo, sabia disso? Sabia. E aí? Você já foi preso quantas vezes? Eu nenhuma, essa aqui é a primeira. Primeira vez? Primeira vez. Você já cai num roubo com estupro? Está enrolado agora, não é, menor? É, não é o jeito. O charame? Vai virar gente quando sair ou vai continuar nessa vida de vagabundagem? Rapaz, não sei não. Não sabe ainda não? Ser vagabundo é bom, ser bandido é bom? Tenho as vantagens. Qual vantagens? Vai ter uma hora que o cara fica feliz, tem uma hora que ela fica triste. Hoje você está triste. Ah, eu estou tranquilo. Estou tranquilo? Sim, senhor. DF Alerta. A notícia. Na velocidade certa.